A educação é o maior presente que os pais podem deixar para os seus filhos. Uma boa formação é o único presente que eles vão levar para a vida inteira. Nós do Colégio Adventista queremos estar ao seu lado nessa longa caminhada. Estamos presentes em mais de 145 países e atuamos há mais de 136 anos ensinando crianças e jovens. Somos a segunda maior rede educacional particular do mundo. Possuímos 5.900 unidades escolares e temos 1.673.000 alunos matriculados em nossas escolas. Contamos com 85.000 professores e funcionários. No Brasil, estamos há 115 anos. Possuímos 166.000 alunos, 460 unidades escolares e 9.784 professores e funcionários. Por meio de nosso fazer pedagógico, adotamos a postura de criar um ambiente educacional agradável e que contribua para a formação integral, pois visamos o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e morais de nossos educandos. Trabalhamos em média com 25 alunos por sala de aula, da educação infantil até o quinto ano, 35 alunos do sexto ao nono ano e 40 alunos do ensino médio. Atendemos alunos de todos os segmentos religiosos e oferecemos ainda aulas de inglês, informática, espanhol, canto coral, educação ambiental, educação física e reforço para todas as demais disciplinas. Além disso, damos atendimento individualizado a cada aluno, com visitas nos lares. Nossas escolas estão equipadas com laboratório de informática, netbooks e lousas eletrônicas. Há também laboratório de ciências, biblioteca, parquinho para séries iniciais, seguro 24 horas contra acidentes pessoais e um mega portal educacional na internet, onde cada aluno tem seu e-mail. A tecnologia digital faz parte do processo pedagógico do aluno. A sala de aula do futuro nas unidades escolares traz um novo ritmo e qualidade no processo educacional, como também os recursos de audiovisual e tela de LCD. As câmeras digitais são utilizadas em projetos e trabalhos sugeridos pelo professor em sala de aula e em atividades externas. Nas aulas de matemática, o uso da calculadora científica é bem utilizada pelos alunos. Adotamos o uso obrigatório do uniforme, proporcionando padronização, segurança e economia. Estimulamos falar em público e incentivamos o desenvolvimento interpessoal, formando futuros líderes capazes de alcançarem com maior facilidade o tão almejado sucesso na vida. Somos uma escola criacionista, portanto procuramos formar homens e mulheres íntegros e tementes a Deus. Mesmo assim, estudamos também o evolucionismo para fins de vestibular e para dar ao educando uma base sólida para a tomada de suas decisões. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Eles são delicados, frágeis, como o botão de rosas, que aos poucos vão desabrochando e desenvolvendo-se de acordo com os seus cuidados e o clima ao qual são expostos. Os filhos desenvolvem-se conforme os cuidados dos dois pais e constroem o seu conhecimento e caráter de acordo com as informações que recebem. No decorrer desse processo, ter ao lado uma boa escola é essencial, pois a educação é a melhor herança que um pai pode deixar aos seus filhos. É o investimento do presente que garantirá o futuro deles. Afinal, eles necessitam muito mais que simplesmente as disciplinas curriculares exigidas por lei. Eles merecem toda a felicidade do mundo e uma vida vencedora. Mas para que isso ocorra, eles precisam ser incentivados a trabalhar em grupo, a valorizar a família, a respeitar o próximo e a serem solidários. Nossa escola quer ajudar a você a preparar o seu filho para ser um vencedor. Deixe presente a ele. Faça agora mesmo sua matrícula na Escola Adventista. Afinal de contas, quando o assunto é educação, você não tem tempo a perder e eles têm tudo a ganhar. Esse é o nosso compromisso com o seu futuro. Educação Adventista Educação Adventista Educação Adventista Educação Adventista